Olha esse tempo aí pessoal, aqui passando pelo lado de Aurora Olha esse tempo aí mesmo E ainda tá chovendo pro lado do Cariri lá, viu? Água demais, água demais, ó Graças a Deus, ó Tá vindo aqui uma nuva escura no nascente aqui Não sei se vai chover aqui não, mas se chover é uma maravilha Aurora Ceará, dia 28 de fevereiro de 2024 Às 1h84 da tarde